Agora, se o cara, o seu Madruga, quiser entrar pro fora de área, o que ele tem que fazer? Queria ser um parceiro nosso. O e-mail tá aqui embaixo, o contato comercial, pra gente poder ter a sua marca conosco. Pro seu Madruga poder falar, entendeu? E o seu Barriga poder cobrar o aluguel de vocês. É isso aí. Porque a gente é a turma do... Ele não gosta muito, né? Ele ri por educação, né? É, todos. Agora, antes de você anunciar a nossa brincadeira de hoje, que eu tô bem ansioso pra falar a verdade, nem dormi de ontem pra hoje, eu tava fazendo uma retrospectiva aqui do fora de área. Chegou a perder cabelo com isso. Perdi. Mas daí eu comprei junto com essa bula aí. O Legudi, ele só não brigou com o boleiro, porque o boleiro não fala, com nós dois ele já brigou. É, eu briguei fora do ar com o Cudi. Ah, eu também. É, fora do ar. É, realmente é uma pessoa que... Não, mas isso é experiência, cara tranquilo. É, o Boninho não tava de todo errado, né, cara? Nem ele, nem todo o Brasil, né? Se tu pensar bem... Nem 99% do Brasil, né? Há quanto tempo o Brasil não votava certo? Há quanto tempo o Brasil? Porque tem aquela brincadeira da loira, do Tchan, lembra? Sempre quando tem votação, os caras botam assim, ah, quer, ganhou a Sheila Mello, eu acho, com a outra. Agora, nego demais, mas eu acho que 98% foi demais. Cara, não sei. Eu acho que mexer... Eu acho que 98% ficaram 99%. Pra mim, mexeram. Pra mim, mexeram. Tu queria voto impresso? Não, eu acho que era 99%. Pra mim, mexeram na urna ali. Eu recebi alguns vídeos de cara... Força, nego dia. Não, de cara com o robozinho votando automático. Você tá brincando? Pô, eu queria que fizessem isso com os meus seguidores. É porque, tipo assim, na real, cada pessoa pode votar um monte, né? Claro, óbvio. Eu acho que aqueles 2% é vagabundo. Não, não tem nenhum vírgula. Vocês votaram lá, mano? Eu vou ter beliça aí. Eu também. Porque tava fazendo papelão. Eu falei, cara, sai, meu. É bom pra ti. Eu tava vendo a hora que ele ia pegar a Carol Kunká. Juro por Deus. Eu já tava visualizando essa... Não, não, não. A Carol Kunká... Eu acho ela gatinha, vou te dizer. Minha amiga. Eu acho ela uma gatinha. Não, eu falo pra ela... Eu falo pra ela que não. Eu falo pra ela... Eu tô tentando sair na Sônia Abrão. Outro dia... Eu sei que não. Eu ficaria com ela. Não ficaria. Ficaria, cara. Eu te conheço. Eu vi esse direct. Não ficaria. Eu ficaria com ela. Pra começar, não ficaria. Cara, ela solteira. Quando que foi a última negrona que tu pegou? Já faz uns 5, 6 anos. Eu ficaria com o Gil e não ficaria com ela. 5, 6 anos... 5, 6 anos não, mas... Cara... Tu não ficaria. Não ficaria. Eu já fiquei... Eu sei que não. Eu sei que é essa a tua questão, mas eu já fiquei com gurias negras. Tu entraria no Big Brother, pai? Tu entraria no Big Brother? Entraria. Cara, eu fui casado com uma mulher negra e fui acusado de racismo. Pô, aí é sacanagem, né, cara? Não tem como. E aí, depois que separou, aí tudo bem, mas... Tá, mas... Mas eu não entraria, não pelo fiasco que o Di fez. Não, tô de sacanagem. Pô, eu te respeito, tô de sacanagem. Mas assim, aqui é mais brincadeira. Eu não entraria. Não é brincadeira. Eu acho que entraria. Eu vou te explicar. Mesmo quando tu foi, eu ainda falei pra ti, meu... Eu entraria muito, cara. Eu não entraria, porque, cara, eu acho que não vale a pena o que a Globo faz com os caras que estão lá, tá ligado? Eles jogam com o cara... Pô, a Juliette, não vale a pena? Cara, mas aí tu... O Gil não vale a pena. Mas olha quantos entraram, 20 entraram. Saiu dois. Tem que ser o sortudo ali pra isso contar. Tá, mas ô, meu, olha só, pra gente não se estender... Eu não acho... É. A gente não se estender muito nesse papo de BBB. É chato, né? Tá chato. É. A real... Até que eles fazem uma vez por ano só. A real questão é que é o seguinte, meu, a gente fica com o pensamento assim, né? Ah, o fulano foi bem, então já era... Ô, meu, a vida de todo mundo, principalmente da galera que não tá acostumado com a grande exposição, muda. E a cabeça também, ô, meu, porque tipo assim, meu, beleza, Juliette vai ganhar dinheiro, ganhou uma exposição foda, todo... Muita gente gosta dela e tal. Não, mas a pior parte dela já passou. Agora é difícil ela errar. Mas tipo assim... Foda é lá, meu. Mas ela tem uma cobrança agora que ela vai carregar na vida dela de não errar. Ela não pode errar. Ela não pode errar. E isso é muito foda, sabe por quê, meu? Porque isso tira... A espontaneidade, claro. A espontaneidade. Porque, na verdade, as pessoas esperam de um artista que o cara não erre e, na verdade... Ele é um ser humano. Eles esquecem que a pessoa é uma pessoa... Quem... Meu, eu vou dizer isso aí pra todo mundo que tá acompanhando. Quem acompanha algum artista... Eu não sou artista. Quem artista, pessoa pública que tu acompanha, que não erra, que é um melhor ser humano, que é o Alecrim Dourado, meu, pode demorar um, dois, cinco, dez anos, meu, vai sair alguma coisa. A pessoa provavelmente não vem à tona, meu, porque a gente passa o dia todo errando, cara. Eu errei de manhã, eu erro de tarde, de noite... Ah, eu erro o horário também. A gente sempre erra, cara. É normal do ser humano. Só que tem pessoas que vestem uma personagem... Vai ser bom errar com um milhão e meio na conta. Ah, claro que sim, mas tipo assim, é isso que eu tô dizendo. Ô, meu, esse fardo, tu carregar esse fardo é foda. Por isso que eu acho que não vale a pena eu ir. Eu acho que não. Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. É isso aí. Tu iria pro BBB? Tu iria? Não, não. Não cabe. Não cabe na casa? Não, não, não. Não iria porque eles não estão levando gente que tem problema de comorbidade, obesidade mórbida, essas coisas. Não tô levando... Tá fazendo, ele fica na Baia 2. Tá fazendo, tu iria? Não, não que eu não tô precisando dessa mídia, desse dinheiro aí. Não, se você separar, você vai pra... Vai, claro que vai. Vai, vai. Alô, Aline Rascunho. De repente, solteiro, sim. Manda um beijo pra Aline Rascunho. Manda um beijo pra Aline Rascunho. Eu vou falar BRL pra vocês, ó. Não, mas eu não iria. Esses caras que dizem assim, ó... Ah, eu não vou, eu não sei. É porque não foram convidados. O dia que vai convidado é isso aqui, ó. Eu posso... Meu Deus do céu. Tu iria na fazenda? Eu vou pra qualquer lugar. Eu vou pra aquele do Cedinho Malandro. Ah, puta que pariu, então. O cara vai se... Vai a merda. Já tô na merda, cara. O cara vai se... Vai acabar com a tua carreira. Porra, cadê ela, cara?